Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Apenas com quatro carreiras, ele nem fica muito grande e nem muito pequeno. E o caseado para fazer este barradinho, tem que ser contados. Com múltiplos de cinco, mais três espaços no início da carreira. Então, no início da carreira, conta um, dois, três espaços. Aí, vem contando de cinco em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo. A quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. E eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Essa linha azul bem clarinha com o tex 295 e vou utilizar a agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado com espaços de três correntinhas. Aí, eu fiz três espaços no início e dois grupinhos de cinco espaços no final. Vou fazer dois motivos. Vou deixar também a aula desse caseado para quem não souber fazer fixado no primeiro comentário do vídeo. E são quatro carreiras. Uma que é a carreira das correntinhas, a segunda, a terceira e a quarta carreira. Então, vou começar no avesso do pano. A primeira carreira para dar certo de fazer a última na frente. Já amarrei a linha aqui no ponto baixo do cantinho. Venho no mesmo espaço. Puxo a laçada e vou subir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o primeiro espaço no ponto do caseado, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o segundo no ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo o terceiro espaço e no ponto, um ponto baixo. Então, eu fiquei com essas três alcinhas. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo dois espaços e no ponto, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer as três alcinhas aqui desse lado, nos três espaços. Quatro correntinhas e um ponto baixo no ponto. Então, eu já fiz as três alcinhas. Agora, eu vou subir as sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pulo os dois espaços e no ponto, eu faço um ponto baixo. Então, sobraram três espaços aqui no final, que eu vou fazer as três alcinhas, com quatro correntinhas. Aqui, faço a última alcinha e vou fazer um ponto baixo bem no cantinho do caseado. Eu terminei assim a minha primeira carreira no avesso do pano. Agora, viro na frente e vou fazer a segunda. Virei na frente e vou subir até o meio da alcinha. Dessa primeira alcinha, fazendo o ponto baixíssimo. Nas correntinhas. Cheguei aqui no meio, faço uma, duas, três, quatro correntinhas e venho na segunda alcinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo e fico com duas alcinhas nessa segunda carreira. Desse ponto baixo da terceira alcinha, eu já vou fazer uma laçada e venho nessa alça. Maior de sete correntinhas e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço duas correntinhas, volto no espaço e vou fazer mais cinco pontos altos. Então, ficou assim, um leque com cinco pontos, duas correntinhas e mais cinco pontos. Agora, eu já venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas e um ponto baixo na segunda. Quatro correntinhas e um ponto baixo na terceira e fico com duas alcinhas. Nesse ponto baixo da terceira, eu já vou repetir os cinco pontos altos na alça, nessa alça maior. Duas correntinhas e mais cinco pontos. Duas correntinhas e mais cinco pontos altos na terceira. E fico com duas correntinhas e mais cinco pontos altos na terceira. E esta é a segunda carreira na frente do pano. Vou virar atrás, no avesso do pano, pra fazer a terceira carreira. Então, virei aqui atrás e vou subir no meio da alcinha, fazendo ponto baixíssimo. Subi no meio, faço uma, duas, três, quatro correntinhas e na segunda faço um ponto baixo. Então, nessa terceira carreira, fiquei com uma alcinha. E faço uma laçada, depois que eu fiz o ponto baixo na segunda. E já venho fazer um ponto alto pra cada ponto alto do leque. Então, ponto alto sobre ponto alto nos cinco pontos. E aqui dentro desse espaço, das duas correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos. E eu fiquei com sete pontos agora, sete pontos altos. Vou fazer agora, uma, duas, três, três correntinhas de espaço. Se a gente vê que vai ser pouco as três correntinhas, pode fazer quatro. Porque eu vou fazer uma florzinha dentro do espaço. Eu vou precisar de três. Faço uma laçada e venho dentro do espaço e faço mais dois pontos. Então, eu fiquei com esse espaço, uma correntinha maior do que esse espaço do primeiro leque. E desse lado, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto e vou ficar com sete pontos desse lado também. Então, ficou desse jeito até aqui. Já venho nessa primeira alcinha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto baixo na segunda. E fico com uma alcinha nessa terceira carreira. Aqui no avesso do pano. Agora, já vou fazer uma laçada e vou fazer os pontos altos aqui do leque. Dois no espaço, três correntinhas, mais dois e pontos altos desse lado. E fico com sete de cada lado. Então, eu já terminei aqui o leque. E já venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Então, eu já fiz aqui os pontos altos desse lado, as três correntinhas e sete desse lado. Aqui eu fiz um ponto baixo na primeira alcinha, fiz quatro correntinhas e fiz uma alcinha. E esta é a terceira carreira aqui no avesso do pano. Agora, já vou virar e vou fazer a quarta carreira, que é a última carreira. Então, vou subir até o meio da alcinha. Fazendo ponto baixíssimo. Subi até o meio, já faço uma laçada e venho no primeiro ponto do leque e faço um ponto alto. No segundo ponto do leque, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, mas se precisar de mais, pode fazer mais, pra não ficar esticado. E vou fazer, vou pular um, dois, três, quatro pontos. E venho aqui no último e faço um ponto alto em cima do último ponto. Faço agora, duas laçadas e vou fazer dois pontos altos duplos aqui dentro do espaço. Um. E dois. Faço uma, duas, três correntinhas e venho dentro do espaço e faço um ponto baixo. baixo. Então, a primeira pétala da flor já está feita. Subo uma. Uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas e volto dentro do espaço e faço dois pontos altos duplos. Uma, duas, três correntinhas e venho dentro do espaço e faço um ponto baixo. Então, fiz a segunda pétala. Agora, eu vou tirar a agulha da laçada e vou dar uma puxadinha. Porque eu vou ter que fazer a terceira pétala. Então, eu arrumei aqui um espacinho pra fazer a terceira. Subo. Uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas e vou fazer dentro do espaço dois pontos altos duplos. Um. Dois. E pra fechar a terceira pétala, eu vou fazer um ponto alto aqui nesse primeiro ponto aqui desse lado. Do leque. Então, eu já terminei a florzinha e ela ficou assim. Não fica pequena porque é feito os pontinhos com pontos altos duplos aqui dentro. Então, aqui, com três correntinhas, ela ficou certa e ficou um pouquinho apertada, mas deu certo. Aí, quem vê que não vai dar certo de fazer, pode fazer quatro correntinhas no espaço. Aqui do leque. Já vou fazer agora uma, duas, três correntinhas. Uma laçada, vou pular quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E vou fazer esses dois últimos pontos. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui nas laterais, eu fiz apenas três correntinhas. Aí, quem precisar de mais correntinhas, pode fazer mais pra não ficar esticado o trabalho. Agora, já fiz os dois últimos pontos, eu venho na alcinha e faço um ponto baixo. E o meu primeiro motivo já está feito. E olha o tamanho que ele ficou. Desse ponto baixo da alcinha, eu vou repetir tudo que eu fiz no primeiro, aqui no segundo. Já faço dois pontos altos, três correntinhas e um ponto alto aqui nesse último ponto do leque. Fiz um ponto alto no último ponto, vou fazer dois pontos altos duplos dentro do espaço. Três correntinhas e um ponto baixo no espaço. Subo três correntinhas, faço dois pontos altos duplos dentro do espaço. Então, já é a segunda pétala. Faço três correntinhas e um ponto baixo dentro do espaço. Agora, vou tirar a agulha da laçada e vou dar uma puxadinha pra caber a terceira pétala. Escapou aqui a linha. Então, já dei a puxadinha, subo três correntinhas e vou fazer dois pontos altos duplos dentro do espaço. E faço um ponto alto aqui nesse primeiro ponto desse lado do leque. Então, fiz a primeira, a segunda e a terceira pétala. Faço três correntinhas, vou pular quatro pontos e venho nos dois últimos e faço um ponto alto em cada ponto. E já venho nessa alcinha aqui do final e faço um ponto baixo. Terminando aqui a carreira, a quarta carreira. Faço uma correntinha e vou cortar a linha. Então, eu corto a linha, vou mostrar como ficaram os dois motivos. Essa pontinha é só esconder por trás dos pontos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. Olha o tamanho que ficaram. Os dois motivos, a partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.